Tá começado? Comecei, começado. Bom dia, pessoal. Vamos comer aqui um negócio especial. Vou já dizer o nome pra você. Olha, gente, o que a minha cunhada trouxe. Que lindo. Isso foi a minha cunhada e a sua irmã dela. Ganhei vários depósitos novos. Olha, rapaziada, um arrozinho. Da minha cunhada Maria das Graças. Gente, o Mauro diz isso. É brincando, viu? Tem gente que ralha nos comentários e fala sério. Eu não gosto que o Mauro diz isso com ela, gente. É nosso dia a dia. Mãe. Bota mais comer, menina, aqui. Mas isso aí é o Rádio Sator. Tu viu a pegadinha que fizeram com a gente ontem? Gente, a gente tem muita criança no nosso canal. Tem muita criança no nosso canal, Mauro. E a gente, assim, sinceramente, a gente tem que medir as palavras. A gente tem que respeitar as coisas. A gente bota mais comida, compadre. Não entendeu, né, mãe? Deixa ela explicar. Tem criança assistindo nossos vídeos. Deixa nem a gente explicar. Vai entendendo. Uma saladinha, gente. Tem cebola aqui? Não. Ah, tá morto, não. Abacaxi. Farofim de cuscuz. Farofim de cuscuz, gente. Farofim de cuscuz. Farofim de cuscuz. É uma fomezinha. ole quer unha hoje. Comer um assadeavant. Fiz um que a gente trova nofo pro Caio, gente. Ele pediu desde ontem. E pra mim? Não, foi pra todo mundo, né? Mas especialmente pro Caio. Ele ainda tá dormindo, gente. E pra mim? Gostosoόnda de tapioca. olha a escandilice dançar escandilice vai mãe como é que a mãe dança a mariquinha foi embora foi embora e não voltou é escandilice cantar? não sei se é escandilice a mariquinha foi embora eu mostro que eu quero dormir hoje coisa mais linda ventiladorzão ligado hoje eu fiz um assado de panela a permadião ai que cheio tem que cortar amor cortar para que? bota com você tudo cortar para que? vai mostrar ai seguidor corta esse pedaço aqui corta ai a faca a permadião assado de panela a permadião eita porra bagaceira e eu parto aqui um pedacinho para mim e fale não tem pregado não com a mãe ai é né é bom e ai eu já com a mãe não estava comendo cor não? o que? estragonofe quer mais mãe? não tá bom se eu quiser eu pego não 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 pego gente essa verdurinha aqui é do quanto é da mãe do esse semente que a Priscila mandou é vontadeada ai eu tentava mandar as fotos bem bonitas de vocês ai gente um estragonofe um estragonofe desse ó a permadião nem cachorro porque a carne de carne de carne de panela muito chocante essa carne de panela no trabalho é enorme nem sabe fazer só pra ela eu não sei lá oi 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 eu não 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 mas agora não bebe mais você não quer o bopo o chato não bebe mais você não quer é porque eu não dou pô eu ia fazer um bem bom para de noite e eu não vou mais o que que ela ganhou da vizinha do cabelão o que manga o alimento verde o alimento verde o alimento da comérdia Tá com o meu Raio, boteu Tá com fome, ela Já não sai mais tudinho A roupa toda rasgada E arrupiada E suada Aonde tá arrupiada? Arrupiada Olha, gente, que depósito lindo Eu amo os prédios aí da minha cunhada Mas eu maquiei pra vocês, meus amigos Isso aqui também foi ela que me deu Todos os meus depósitos Eu tenho medo de botar branche Botar batom Botar joia Ficou sem ranfeira Tá toda enfeitada E já uma boneca nem o porguês Parece ser na xuxa E esse eu ganhei da Tonhinha Teve um seguidor que disse A Tonhinha é linda Pra Tonhinha Tonhinha vai mandar a gracinha Tu viu não os comentários? A verdura, fia Tu bota a vinagre na verdura, né? Diz que a Tonhinha é linda Eu também voltei Nem pode comer isso, né? Por que, irmã? Não sei Perdeu? Fome da... Não é Ué Tu não perdeu a fome, não É que tu tem essa bicha Hã? É que tu tem essa bicha Tá voltando, irmã? Tá voltando Também, ó Olha aqui as correntes Vamos pôr lá naquele riacho hoje? Hã? Que nós ia pegar a florada primeira Vai passar lá dentro do riacho Não tá passando mais não Não tem a linha naquela grota Zona que nós Descia assim Antes de chegar naquela subida Zona Vou ir buscar a porta do Zezinho Quase não dava pra ir mais Os caminhos todos corrados Vamos almoçar, né, gente? Com Deus Permissão de Deus Tudo é só com a permissão dele Foi a boa Fazendo uma coberta regular Foi fritado O padrinho é trabalhador, né? Trabalhador Tá mais gordo ele Quando deixa de beber, né? Tá bem Peça não Peça não Peça não Peça não Porque tá azedo Tá azedo Você vem comer malo Para as outras pessoas não querer Diz Tá ruim, né? Vestiu, sabe? Viu? Tá azedo Foi já Embalando Embalando Sem pé de caixão lá, né? As mangas lá de trás Um dia que eu vi que o chumbaldinho desceu, hein? Na maria? Sim, hein? A maria tem um ciclo lá, né? Tem, hein? Arrancou as bananeiras Pra plantar feijão Feijão e a lagarta aí comeu Hum? É um pé de manga E as mangas desse tamanho Tá ali Agora é Corre aquele bicho Ela Põe um bocado de burra Pra trazer pra mim Põe dias pra cá Nem se lembrou Calor, minha dona Calor, é pré-grande, né? Quente, quente, quente Qualquer dia desse sofá Sabe o quê? Eu vou no meu jastro de dar umas pés, cara É com os poucos dias que eu não pés Os poucos dias Já que ele pés de antes Foi da onde? Da onde? Eu tava no frio Isso aí de antes Faz tempo Tava no frio mesmo Que era assim Eu saí pra pescar um tempo desse Eu saí Eu saí pra pescar um tempo desse, negrada Aí quando cheguei lá Que cacete Bati a mão das isca Sem isca no bolso Nada Mesca Aí eu eito Pô, e agora? Isso é minhoca? Isca, isca De pescar isca, isca A gente com monotonia Não A gente não pese com carranca, minhoca no chão, não No barro É, eu quero saber A gente pese com mioba Pega com piaba Pega com camarão Aí Ali bem, ali tem muito Aí rumo de bochadinho Dei de mão o anzol Aí, rapaz Agora deu a bomba do rato Vem pescar, trouxe o anzol Trouxa cachaça Mas não trouxe a isca O que eu vou cachaça fazer? Mas é pra beber, vamos lá Quem beber? Eu Oxi Não vai beber cachaça? Ah, que mais Aí, agora eu sei o que eu vou fazer Aí o papel e uma caneta no bolso aqui É, rapaz Pega Aí botei, negrada, olha No papel Isca Botei o nome Isca Oxi Aí soltei dentro d'água Quando soltei dentro d'água Eu vi um negócio fisgando No papel? No papel Que tinha escrito isca Aí quando fisgou aqui Que eu puxei o anzol Aí tinha um Mandado de lá pra cá Escrito no papel Peixe Bem feito Que peixe da molesta, viu? Tu é doido Eu já comei, filho Acabou e ia acabar Eu não vou comer mais nenhum Meu pão em meio Tu arruma de comer pra destruir Não, não Eu botei esse bicho aqui Olha, tô finado Eu não gosto não Meu pão em meio É porque a comale já tem uns olhos É não Eu como todo dia Desde tanta É porque aqui tem o finado É porque hoje a merenda foi pão Obrigado, meu Deus Que nunca falte Nem na nossa E a santa Tu ouviu, meu gado? O que? A santinha aqui não arrota, né? Quem que? A rota que é Tu ouviu, comado? A santinha aqui não arrota Que arrota Foi só um coisa na minha garra Eu sabia se não é arrota Não, não Oi, não Oi Você não arrota, não Você é uma santa Mentira Já vai, não Você comeu um pão em meio, hein? Por isso não Eu comi só um pão Gente, a nossa internet está muito ruim Ontem o vídeo foi postado Quase seis horas da noite A mulher botou assim Cedo pra Não Cedo pra gente Tarde pro almoço É porque a nossa internet Não está prestando, gente Não sei se é sua nota Gente, vocês me desculpem Hoje eu não tenho comido Comi pouco Eu merendei tarde Merendei o que? Pão assado Com ketchup Quantos? Só comi Fiz dois Só comi Um em um pedaço Até que bota Coisa desastrada Passando, né? Ah Aí eu não estou Não estou confundindo Termino de esculpa Mas peço que nunca falo De cada dia Nem na minha mesa Nem na mesa Dos servidores Nem dos nossos amigos Nem dos nossos filhos É bom Deus abençoe Aqui a galinha Compatou Vim pra nós comer Eu cozinhei seis anos Comi Mas porque era pequenininha Mas se fosse de grande Não tinha comido não Gente, hoje eu não anotei o alô Porque não deu tempo Mas teve uma Tem uma pessoa aqui Que faz a dia que pede Aí Que é os pais Do Esteve É o Chico Preal E para a dona Zeny Chico Preal Dona Zeny É Forte abraço O que é que respondeu Foi no Instagram Um abraço E um beijo Pra você e toda Sua família Ei gente Vocês viram Que os fugitivos Ontem a mãe dormiu Tranquilo Do Monsorol Foram pegos E precisa Porque a mãe dormia não Eu tinha medo Putar as cadeiras Nas portas Parece que Tu é Tá caducando Mais que tua mãe Por que? Como é que tu Vai na onda De uma mulher dessa E a orienta Gente Você disse brincando Pra jogar Não Esse daqui Eu não tô brincando não Esse daqui não Essa mulher dorme Que só gato Em ser filha de cultura Dorme Dorme Eu digo que eu dormia Duas horas da manhã Isso é a cor da cabeça dela Escutando Escutando Eu boto o ventilador Do carro bem baixinho Que é pra eu escutar As coisas Vai por fora Como é que a pessoa Depois de rei Dá pra mentir Eu fico assim Enrocado Não é Dorme que só Gato em bica Você peça Nem de medir Eu tô dormindo mais Mas tem réde Mano A Elci Diz que adora As resenhas De vocês dois Gente É só resenha Brincadeira Não Mas tem coisa que eu digo A verdade Agora com o Mário Dizer Que não dorme De noite Dorme Mas é só soninho Soninho Eu durmo Acordo Dorme Acordo É assim Ontem ela dormiu Até três e meia Da tarde Aí o João chegou Fazendo zoada Com a moto Pra botar aqui debaixo Ela Ai meu Deus Dormi bem pouquinho Que a dormir Tá todinha Ai de noite Tu tem sono Mãe Para de estar coçando Os olhos Sabe que hora Que a Marlene Fusco Tava assistindo o vídeo Dez horas e quarenta e seis minutos Obrigada Amor Treze horas Vinte e duas horas E quarenta e seis minutos A Marlene Fusco Treze horas Foi a Fabi Na Itália Foi Fabi Olha como eu lembrei Gente Eu não tô Me respondendo Mas olha Eu curti tudinho Tá pra curtir A internet A gente responde O comentário Fica rodando Uma bolinha Rodando 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 Horário Da Itália Fabi Ela tava assistindo Uma e meia Horário Da Itália Da madrugada Não sei Treze horas É uma hora É Porque o horário Da Itália É diferente aqui Acordou Tá tomando banho Agora vai Tomar um banho Terminou de almoçar Quero dormir Lá te ajeita Mão Pô Fica Fé triste 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 Da onde Não fica Cabeça baixa Com sono E muito Pode ir Pode ir Mãe Você despede Isso aqui Vai de dormir Dormir Agora a tarde vai trabalhar A gente tem a inchada Vou limpar lá embaixo Tem uma mão Chegar É Tá Vai o que A gente Limpar Mato Ei O Antônio Carlos Botou assim A gente vê o carinho imenso Que vocês tem pelo Caio Aliás A Sione Costa Verdade O Mauro tem muito carinho por ele Gente Nós tudo O Caio é nosso bebezão Quando nós vamos para a rua Como é que é dia Chega na janela Quer um negócio para mim Um negócio gostoso Um negócio gostoso para mim Quando a filha aqui Arrumar Vai para onde? Vai para onde Para a rua Ei Quer um negócio para mim Gostoso Gente o Mauro Carlos Está muito curto Eu vou levar carão Quando eu for o retorno Vai para lá Ontem Na hora que a gente faz reter Não é culpa mulher Na hora que a gente faz reter o leite Era o que? Dez horas? Meu leite? Leite com Nescau Eu não estou te orientando Eu estou deixando dizer as coisas Oi sim Eu estava bebendo suco Com bolacha Não tem bolacha na boca Quem foi? Ela veio de onde? Ai a cara ali Ela veio de onde ainda aqui? Ela não bebeu não Ela bebeu o leite Foi para ele Mas que ela quebrou o copo Foi Roy Ela bebeu o leite no meio de caminho Porque eu não cheguei Eu não bebi leite não Porque ela disse assim O que? O que é a mulher? A porta estava fechada Não, eu fazia aqui um leitinho para o mal Aí O leitinho aqui eu cheguei Não come Ah, foi por isso que ela chegou lá Ela chegou lá com o copo seco Batendo a colher Toda desconfiada Leite com Nescau Confiada Toda desconfiada Leite com Nescau Foi para você sim Dez horas da noite Nem faz um leitinho com Nescau Assistindo série Ainda nada assistindo série Foi ele mãe, foi eu não Foi Ei, a Jaci onde botou assim Com o pai de cuidado Com a comadre dedé Vai te dar outro bufete Cá, 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 cá Você já vê que ela está caducando Fica com o portão do chão Que tu está me batendo aí Porque eu estou caducando? Não Não, a pessoa quando está caducando Não faz nada com o povo O pessoal estão dizendo Que tu está agressiva já Mentira, mãe Foi assim não Ela disse que Cuidado que você aí Ela é real bufete Fica dizendo que a mãe está caducando O pai, tu sabe o significado disso aí? Sim Vamos ver aí na internet Que ele é Amarra a fia dele A fia dele é com ele Para ir para baixo Com as bolsas Bom dia Bom dia Leonel é o nome dele Gosto muito de assistir Amarelo de Luz Estou chegando no Ceará Cuida A senhorinha comendo É muito fofa Eita Que bom É bom Derramou só água no coico É porra Derrama tanta água ele Ele dá bechumeiro Ali explotou Amarelo com parte Sabe quanto que é Coisa Cepitol Os milhão litros de Cepitol Que ele gasta Adoram as histórias do Maranhão É né Sabe quanto que é água Deixa aí na blog um sorrisinho de banda Rapaz agora eu digo a você 41 reais Ontem eu recebi um comunicado Eu recebi um comunicado Ontem lá do Do Maranhão Do Daniel Do cara que acabou Marreu lá Ele disse que tem umas pendências Para me terminar lá E a mulher apagou Eu já Aí eu vou ter que ir A mulher apagou? Apagou dentro daquele tempo Você trabalha lá? Aí ficou Ficou derrendo a mulher Não foi A Dalva Santos Fiquei derrendo Para botar um Eu nem escuto essas coisas Um 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 Família Não ligue para as besteiras Que falam Caio é muito feliz E bem cuidado Quem tem só a boca Fala o que quer Ele é especial Tem dois anos E Deus É Fala o que quer Ele é especial Tem uns dois anos E Deus quiser Assim é um anjo Que Deus deu Dalva de Morato Verdade Dalva Daniel meu amigo Não aguarde Que eu estou chegando No Maranhão Deus quiser A gente Daí aquela Buchada de bode Que só aí tem É Bom demais O Rafael Souza Botou assim Compadre Conta essa história Direito Da onde que lama Dá uma curuba Dessa Sai para os caras E achando em casa O Rafael Souza Ah da curuba mesmo Essa lama aí Deu um problema Medan Ah Foi pesado O negócio Tava Foi no coito Todinho No coito Todinho Ixi Marinha Cossá que saiu Abel Freire Manda um alô Para São Luís do Maranhão Não São Luís do Maranhão Um forte abraço Para vocês Até logo Maranhão Agora vocês Aguardem por aí Até logo Maranhão A Cristina Beckmann Sabe quem eu conheço Lá no Maranhão Que era meu chapa Gosto muito de assistir Os vídeos de vocês Não quero saber não Não quero saber não O Chicão dos Tecrados Eu fui para o show Aparecida Nery Comecei a assistir vocês Agora estou Gostando muito O Kumpad e a Kumad São muito engraçados Eu fico Sorrindo Nossa Eles são demais O Kumpad Comprou uma bicha daquela Para mim Não vai ser assim Não Uma sofona Não vai comprar uma sofona Não tem dinheiro Para comprar Segura a mão Por aí Como é que toca mãe Não que ela queimou o lindificador Ela deve comprar dois né Dois lindificador Dois? Não porque não queimou Não mas eu queria o meu rei O rei é muito engraçado O pessoal dá o prego Nas corras dos outros E fica por isso mesmo As corras dos outros Era de dentro de casa Não tem nós Não tem corra dos outros Aqui é nós É mas se eu fosse embora Se eu fosse embora Se você fosse embora Você não leva nada Olha Da onde que Deus o livre Eu vou te dar as tuas coisas Panela Mas tu vai ficar com as minhas coisas Lógico Óbvio Se não quer mais rua Gente não é o direito não Uma mulher viver com homem E separou Fica com as coisas de casa Mulher Tem direito Aí tu quer que eu compre um liquidificador E tu tá planejando ir pro Maranhão e derrar o liquidificador Eu tenho que derrar tudo Eu tenho que ir prevenido Olha Ele é até fogão Oxi Você vai simbora Não é por causa Não é por causa Seu forte Embaio Olha E buscar É Eu não quero ninguém atrás Não quero ninguém atrás dele não Bom dia Bom dia Um píncipe Mas olha Os planos dele Lá em casa tinha tudo Lá em casa Panela Faca Colher Tudo no mundo Tudo Olha lá não tem nada Tá tudo aqui É Nós vivem aqui Aí Aí se separar É tudo meu Eita Compadre Agora lascou Tá bom Você começar a comprar Lá em casa Não era depressão Não Se eu começar a comprar Agora Ela traz Ela traz Tatiane Lira Do Nascimento Olá Compadre Comadre Manda um alô Para a família Lira De Manaus Ela já botou lá embaixo No aguardo Um beijo Querida Um beijo Querida Um abraço Gente hoje eu não tive tempo De anotar os alô Por isso que eu tô falando assim Viu Fabiana Tem que ter macarrão Amo Amo Macarrão Cuscuz Feijão Agora não Daqui 15 minutos Acabou de acordar Mãe Acorda enjoada Gente Gente Oi Eu fiz o teu creme Caio Foi Eu fiz o teu creme A Fátima Que peixe Que peixe gostoso É sim Foi meu suco Que pegou Estrogronof Estrogronof Como é que tu diz Obrigado De nada Estrogronof Comadre Cuida muito bem Foi o pano Pano fantasma Jogando o peixe Para fora do prato Eu não bati no teu peixe Aí o peixe Eu vou sair fora É o peixe fantasma Né Copadre Teve uma pessoa Que pediu Maria Aparecida Souza Não sou diferente Dessa senhora Eu não vejo O vídeo De vocês Não estou Comendo Beijos Abraços Mande um beijo Para mim A Glaze Ele não perde Um vídeo Glaze Sampaio Vamos colocar Para mim Você já achou Bonita Maria Araúja Essa pesuda Causa Né Comadre E o pé grande Ainda pisa Bota o arroz Não Não Ele está com fome Mas ele vai provocar Mãe Deixa 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 ele fazer o que ele quer É Só provocar Sabe Não pode comer Gente É isso Quero mandar um beijo Para todos Quem pediu beijos A Bota um pouquinho Lúcia E para o esposo Miguel Nós dois Adoramos seus vídeos Vovó é muito divertida Um beijo Muito obrigado Por todo carinho E a Peua Peua Peu E o Val Nosso filho O Ian Manda ele comer Compadre O Ian O Ian Da conquista Da Bahia Você tem que comer Feijão e arroz E carne Para ficar Mocileta Porque tem a coisa Se você levar Topada Você fica Tem que comer mesmo A Gracinha disse assim Não deixa ele ir para o Maranhão Quem? A Gracinha Quem é a Gracinha Mas comer com nada Comer com o meu feijão hoje Comer com o meu gostão Tá bom Pode comer Não, não tem raço do pé dentro Lá Você fica botando coisa na cabeça Da nega não Porque eu tenho que ir do Maranhão Eu sei o que é que você tem pendente lá Serviço Trabalho Dá aqui para eu botar o creme Para a filha Daqui que eu boto Tá baixo Tá baixo Gente é isso Gente um beijo Amo todos vocês Muito obrigado por todo o carinho Pelas orações Que o Senhor abençoe Grandemente A casa de vocês E cada um de vocês Quem quiser alô Deixa no vídeo de hoje Neste vídeo aqui Com mais Manda no meu alô Que amanhã eu estarei mandando Todos os alôs Gente Que eu não vou anotar Se Deus quiser E vamos rezar Para que a internet Deixe o vídeo postar cedo Que o Senhor abençoe A casa de vocês A Campos Andes Ao redor da casa de vocês Levanta muita proteção Saúde Prosperidade E união Gente E que o Senhor Realize o desejo Do coração De cada um de vocês Assim como o nosso Um beijo Que o Senhor A Campos Andes Ao redor da casa De quem mora sozinho Também Um beijo E um cheiro No coração Forte abraço Meu povo Forte abraço Forte abraço Segue nós lá no Instagram As plataformas vizinhas E é isso aí Vai mãe Bora Tocufu Show papai Forte abraço Mauro Underline Pedreiro Com dois O Chama lá E a gente vai estar Respondendo Vai estar Interagindo com vocês E um forte abraço São show de bola Rapaziada Show papai E aos nossos inscritos Muito obrigado E aos novos inscritos Sejam todos bem vindos Também Vai mãe Eu já disse Ah já Pois um beijo gente Um beijo pra todo mundo No coração de vocês No coração de vocês Que Deus Nome O caminho de vocês E os nossos também Amém Muita saúde Muita paz Um beijo meus queridos Tchau Marabá Até logo Maranhão Até logo Marabá Olha Olha Carne assada Carne assada No Maranhão Ele pediu o estrogonofe Tem que resolver Quem se não resolver Fica Só tem um V Só tem um V E quando eu for Vai e volta Vai e volta Não Negrada Só é um V Vai Quando eu for Eu tenho que Entrar em contato Com algum seguidor Pra me passar E na casa de vocês Tá bom? Tchau gente Forte abraço aí pra vocês Fica com Deus Forte abraço Beijo 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 Bye